É o Lewton011, o bruxo de Itacoa DJ7W, tanta putaria porra Quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Então vem de perna aberta que eu vou te tacar o saco Taca o saco, taca o saco, taca o saco Taca o saco, taca o saco, taca o saco No Tik Tok eu tô estourado Joga essa bunda pros menores que tá hypado Joga essa bunda pros menores que tá hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Então vem de perna aberta que eu vou te tacar o saco No Tik Tok eu tô estourado Joga essa bunda pros menores que tá hypado Joga essa bunda pros menores que tá hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Tu quer dar a bucetinha só porque eu tô hypado Obrigado.